Análise da música tocando o YouTube, Beautiful Day, a estrutura dela seria, o tom é Lá ou Ré, né, então começa por Lá, o 5, o 6, vozes abertas, né, seria um Lá, Lá 11, né, Bm11, o formato sempre é igual ao das cordas, a corda Mi, Ré e Sol, sempre com as vozes abertas com a terça na ponta, Ré, Sol, então é 5, 6, tônica, né, o tom de ônibus, e o 4 que é Lídeo, então, primeira parte, é a segunda parte, é o Sol, Lá, então uma das variações, a original seria isso aqui, o ritmo. A primeira variação é tocando baixo, né, com a palheta ou o polegar, então é, acompanhando o ritmo, Ritmo e assento, né, e o baixo, o baixo encocheia. Fazendo só a direita, seria isso aqui, o polegar. A palheta é a mesma coisa, a ideia, né, mas aí tem que tocar as duas, a versão mais rock, né. O único cuidado que tem que tomar é pegar as duas cordas embaixo, não pegar a corda da Maiser. Tocar o baixo e as duas, alternado, pra baixo, pra cima. O melhor é sempre alternado. Ou, palheta travada na misônia, os dois embusos, o dedo médio e o anelar, tipo chique-pique, Outra ideia. Outra ideia saindo do original, pra treinar a rítmica, é a estrutura igual a da mão esquerda, Seria, seria, uma labossa, a labossa, né. Isso mantendo o assento original, fazendo um ta-ta, ta-ta, ta-ta. Isso tudo palheta. Outra ideia, variação rítmica. 4 e 10 em cima de um tema básico, né, que não sai dessa estrutura. Isso aí. Treino original e depois tento pegar as outras variações, criar também variações em cima, né, Que é a rega, pra treinar, todas as formas de tocar. Isso aí.